Amigas, sejam todos presentes mais uma vez ao canal Altair Pensa Conexão Estou aqui no terreno do meu concunhado, do Sandro Ainda estou aqui para pegar uma xilapa para o almoço Para o almoço amanhã Aí está o Sandro aí Aí, olha Já pegou uma já Aí, olha, pessoal Aí, olha, o Sandro já pegou uma bitela O Sandro já pegou uma bitela Já soltou ela ali Aí, olha, o Sandro está aí Esse peixe vai que já conhece ele Está o Gegê aí, ó O Gegê está aí O que vão para poder fazer aquela pescada Então, aí, o tempo já está começando a querer fechar Aí já está batendo uma xilapa aí, pessoal Olha, pessoal, já estamos aí, na luta aí Para pegar umas aí Ela já está borbolhando aí Essa minhota Aí, pessoal, pegou uma Olha, e era boa Tem cançagem aí, não, Gegê? Cançagem? É boa, pessoal Era uma boa Aí, olha O garzinho aí, olha A xilapa está muito velhaca Olha Já vai Miscando Pegou outro, pessoal Outro tilapa Tirando ela aqui Aí, pessoal Pegou uma boa O Sandro pegou uma boa aí, ó Pegou pela barriga Ó Já está brava Pessoal, a pontinha da vara aí, ó Pegou uma boa Pegou uma boa aí, pessoal Assim, aí, ó Aqui não tem o tamanho do poço 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 Já vai Puxando, pessoal Ó Já vai Olha Aqui Pega mais uma bitela aí, ó Pessoal, a montanha Terreno aí Do meu concunhado aí Do Sandro aí, pessoal Que lugar bonito Tem mais o Gegê aqui O Gegê que toma conta aí Do Sandro aí, ó Meu amigão Gegê aí, ó Olha lá Um lugar muito bonito, pessoal E o tempo está meio que fechando A gente tem que ficar esperto aqui Pessoal, o tempo está mudando aí, ó O tempo está mudando aí É O tempo está mudando aí Aí, pessoal Agora pegou uma boa, ó Agora eu peguei uma boa, ó Olha, pessoal Olha, pessoal Olha o tamanho Olha o tamanho da tilapa, pessoal Ó Olha Olha o tamanzão, pessoal Olha o tamanzão da tilapa, pessoal Aí Aí, pessoal Olha o tamanzão, ó A bitela É, ó Olha a bitelona, pessoal Olha a bitelona, ó E essa aí, ó É grande, pessoal A bitelona aí, ó A veio, ó Veio a grande, pessoal Vou estar tirando ela aqui Então, pessoal Com essa bitela aí, ó Vou encerrando essa primeira parte do vídeo aí, ó Olha a cepa, ó Encerrando a primeira parte do vídeo Que é esse tamanzão aí, ó Aí vou continuar aí, pessoal Que todos com Deus Eu ofereço a todos os membros aí do canal, ó Pra todos vocês aí, meus amigos Todos com Deus E agradecendo aí o Sandro e o Gegê, aí, ó Tá aí, ó Me convidou pra vir filmar aí, ó Fazer essa pescaria aqui, ó Só aqui em Barra Longa Minas Gerais Todos com Deus, pessoal Até a próxima